As vinhas praquitas Então prestem atenção Um passinho pra trás Um passinho pra trás Um passinho pra trás Vem pra cá um passinho pra trás Pra vocês verem pra dar um passinho pra frente Atenção Atenção paquitas Praquita Vem pra cá Ó Com essa intenção Eu quero homenagear a vez de vocês E dizer a vocês o seguinte Que o homem O homem não morre Quando ele deixa desistir Ele só morre Quando ele deixa Desistir